Olá, amigas! Aqui é a Len Klein, coach cristã. Nós continuamos com a leitura do livro A Experiência do Lar, livro da autora Deve Tyrus, da editora Central Gospel. Hoje nós vamos para o áudio número 31, continuando a falar sobre as prioridades da sua vida. Colocando ordem no seu lar é o tema desse capítulo e nós já falamos da prioridade número 1, número 1 que é o temor ao senhor, a número 2 que é o seu marido, se você for casada ou o senhor, se você for solteira. Falamos da prioridade número 3 que é o seu lar e agora sim, vamos para a prioridade número 4. Se você não viu os anteriores, volte e ouça, vale muito a pena. Agora a prioridade número 4, seus filhos. Olha, continuando lá no provérbios 31, livro de provérbios 31, vamos ver mais sobre o que diz essa mulher virtuosa de provérbios 31 a respeito da prioridade número 4. Os filhos dela são bem cuidados, eles têm roupas, comida e outras provisões. Está em provérbios 31, versos 15 e 21. Ela ensina os filhos a respeitarem a autoridade por meio do seu próprio exemplo. Ela cria seus filhos com disciplina e temor ao senhor. Ela mantém uma rotina diária e delega tarefas para os moradores da sua casa. Ela ensina aos filhos o valor do trabalho, não apenas por meio do exemplo, mas também pedindo que eles ajudem em casa e não somente brinquem. Instilar uma forte ética de trabalho desde a infância irá ajudá-los, quando forem adolescentes e jovens, a fazer uma transição bem-sucedida para o campo de trabalho. Aqui você também vê em provérbios 31, verso 15. E também ela não focaliza todo o seu tempo e energia nos desejos de seus filhos. Portanto, eles não são egocêntricos e egoístas. Você pode ver a base nisso em provérbios 31, nos versos 16, 19, 20 e 24. E porque ela se esforça para manter suas prioridades corretas, sua descendência vive em um ambiente seguro. Ela toma decisões sábias ao administrar as atividades dos seus filhos. Isso tem provérbios 31, 27. Ela ensina os seus filhos por meio do exemplo a servir e a respeitar seu pai. Esse está no 31, 12. Ela mantém o autocontrole e a sabedoria está em sua boca quando disciplina os filhos. Essa você vê em provérbios 31, 26. Então, está aqui a prioridade número 4, seus filhos. E aqui nós vemos como que a mulher de provérbios 31. E aí você pode ver em todo o provérbios 31 sobre isso. Agora também vamos falar da prioridade número 5, que então é a sua vida particular. Como que é essa mulher que prioriza também sua vida particular em quinto lugar? Então, ela não negligencia as suas necessidades pessoais. Essa mulher tem tempo para descansar, para exercitar-se e renovar a mente. Ela singe os lombos de força. Pode ver isso em provérbios 31, 17. E mesmo em tempos de luta, ela mantém seus olhos fixos em Deus, que é a luz de sua vida. E a sua lâmpada não se apaga e permanece continuamente acesa durante a noite. Quando há problemas, privação ou tristeza, ela afasta o medo, a dúvida e a desconfiança. É, provérbios 31, 18 vai falar sobre isso. Eu creio que a sua lâmpada representa a luz que o Senhor provê àqueles que confiam nele em meio às dificuldades. Ela também fala com sabedoria, revelando que conhece a Deus. Confira em provérbios 31, versos 10 e 29. Ela mantém uma atitude positiva sobre suas tarefas. Essa está em 31, 25. Ela é motivada internamente e não é dada preguiça. Está em provérbios 31, 27. Ela se veste de forma atraente. Suas roupas são de fina qualidade. Provérbios 31, 22. Mas creio que ela sabe pechinchar nas compras. Ela não é ansiosa. Essa mulher propõe em sua mente rir-se dos seus futuros. É, veja em provérbios 31, 25. Bom, já tem bastante coisas para você refletir sobre as suas prioridades. Não é verdade? Então, prioridade falada hoje especialmente foi a número 4, falando sobre os seus filhos. Como que a mulher provérbios 31, ela consegue priorizar, colocar em quarto lugar o seu filho, em quinto a sua vida particular. E em sexto, eu vou falar amanhã para você no próximo áudio, ok? Se você recebeu esse áudio aleatoriamente e quer receber os demais, é só você se inscrever no site www.coachcristan.com.br E eu quero te lembrar como escreve coach, C-O-A-C-H, é assim mesmo, coachcristan.com.br É assim, nesse jeitinho você também vai encontrar no YouTube, no Facebook, vai encontrar no Instagram e no Telegram. O Telegram é onde você encontra, inclusive, os áudios anteriores dos livros que eu fiz anteriormente. Conheça melhor sua personalidade, atreva-se a ser autêntico, os 31 segredos de uma mulher inesquecível, estão tudo lá. É só você baixar o aplicativo Telegram e procurar lá arroba coachcristan. Você encontra meu canal lá e você vai poder acessar todos os áudios. Sempre é uma honra ter você me acompanhando, junto nessa jornada, buscando a melhor versão de si mesmo para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Um grande beijo e te espero no próximo áudio.